oi pessoal e aí vamos ver essa fake news olha ele diz na questão um jornal divulgou a notícia da descoberta de duas jazidas de minerais no Brasil uma jazida de sódio metálico puro e outro de ouro óxido de ouro combate nos seus conhecimentos na química justifique se você acreditaria nessas informações fake news muito bem mentira pessoal o sódio sódio metálico o metal sódio ele é muito mas ele é muito reativo então pessoal não tem como ter uma jazida de sódio puro porque veja se o sódio metálico sódio puro reagir com água água vapor d'água já bastava tá vai dar hidróxido de sódio que é uma base e vai dar hidrogênio olha essa reação pessoal explode então não tem como você ter uma jazida de sódio puro ele tem que tá na forma de minério né então aqui ó é uma notícia totalmente falsa notícia falsa fake news tá bom fake news estão conhecendo no nosso país aí a segunda também é fake news também é falsa porque é falsa porque olha o ouro pessoal ouro ele é um metal nobre na química se ele é um metal nobre a gente já sabe ele é pouco reativo logicamente ele é encontrado na forma pura como ouro mesmo quando a gente vê um programa vê um filme né então você encontra uma pepita de ouro na forma pura dele na forma de ouro então todas as duas notícias são falsas então marca aí fake news beijo pessoal beijo pessoal